Bom, a gente vai fazer o seguinte, vamos agora trazer as informações do Fortaleza, porque o Romarinho parece ser um outro jogador, né? Nunca um gol fez tão bem ao Romarinho, depois daquele gol contra o Santa Cruz, o cara começou a jogar bem e essa fase, essa boa fase, vem se prolongando e segundo ele mesmo, é a melhor da carreira. O retorno do Fortaleza à Série A não foi como o torcedor tricolor imaginava. A gente enfrentou eles no primeiro jogo do campeonato, agora já se passaram 19 rodadas e a gente vai pegar eles, a gente com um pouco mais de entrosamento e isso vai ser importante para a nossa partida diante deles. Daquele 28 de abril para cá, muita coisa mudou. Foram mais 18 jogos, 8 derrotas, 4 empates e 6 vitórias. Zé Ricardo chegou para substituir Rogério Senne. O time sofreu alterações. A gente não tinha um grupo totalmente, como que eu posso falar, não estava 100% assim, taticamente, e era uma competição grande como o brasileiro, enfrentar logo o Palmeiras, mas hoje a gente está mais encaixado e creio eu que vamos fazer uma excelente partida domingo. Com as ausências de Wellington Paulista e Felipe Pires, suspensos contra o Palmeiras, o Fortaleza vai tentar não só mudar sua posição na classificação do campeonato, mas também a sua posição com relação ao mandante na competição. O Fortaleza é apenas o 16º. São 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Se o momento tricolor em casa não é dos melhores, Romarinho espera aproveitar o seu bom momento para ajudar o tricolor a voltar a vencer na competição. Depois daquele gol contra o Santa Cruz pela Copa do Nordeste, a carreira de Romarinho deu uma guinada. Hoje eu vivo um momento muito bom na minha carreira, só tenho a agradecer a Deus por isso, mas eu quero evoluir. Todo atleta tem que, não tem que se acomodar, tem que sempre procurar evoluir porque isso vai ser bom para a carreira e espero estar ajudando o Fortaleza em todos os jogos. O Fortaleza é o 5º pior mandante da Série A. Está na hora de presentear a torcida que tem uma das melhores médias de público do campeonato. A gente vai entrar nesse segundo turno mais focado para não perder tantos pontos como a gente perdeu dentro de casa. A gente vai procurar fazer nosso trabalho tanto dentro de casa como fora para pontuar o máximo possível e primeiro escapar do rebaixamento e consequentemente pensar na Sul-Americana e nas demais competições. É quase um outro jogador, impressionante. O Romarinho, como ele consegue evoluir com o Rogério Senna e agora tem uma sequência também aí, pode ter uma sequência, óbvio, com o técnico Zé Ricardo. E eu não sei se você se lembra desse jogo contra o Santa Cruz, a entrevista dele é muito sóbria. Ele falou que poderia ter ido embora, fiz esse gol, foi meado. Enquanto tem muito cara que tomou muito menos pancada do que ele, já entra naquela, só reposta aos críticos, vocês vão ter que me engolir ou coisa do tipo. Então é um cara que é consciente que a pressão faz parte do jogador de futebol. E ele realmente estava devendo em vários aspectos. Nunca faltou luta para o Romarinho, mas faltava ele participar mais decisivamente, principalmente da parte ofensiva do jogo. Defensivamente, ele sempre teve uma recompensação muito interessante. Era ele e o Marlon, os dois jogadores que jogavam taticamente para o time, mas individualmente não acrescentassem tanto, principalmente ofensivamente falando. E hoje é até interessante, porque o Fortaleza não vai ter o Felipe Pires, por questão contratual. A gente discute a entrada do Edinho, discute se o Oswaldo permanece na equipe, numa posição ali de mais centralizado, ou se veio o Matheus Vargas. Mas ninguém abre muito a dúvida que o Romarinho deve jogar. O Romarinho ganhou um status que ele não tinha no Fortaleza, até se aproveitando de uma queda de rendimento dos outros, uma lesão que o Edinho teve também. Mas parece que virou um jogador de confiança, inclusive para o Zé Ricardo, para esses jogos, que a gente ainda não tem como cravar qual vai ser a escalação do Fortaleza. Ontem até na tribuna da Bandilha do Zé Fema, a gente levantou algumas hipóteses, se ele vem simplesmente com o Edinho no lugar do Felipe Pires, se ele vem com o Mariano, com o Matheus Vargas jogando de meia central. Também a posição de jogar com três volantes e o Gabriel Dias vim fazer o lado direito de marcação. A gente não sabe, os treinamentos são secretos e o Zé Ricardo vem mudando a formação de acordo com o adversário. O adversário vai ter um adversário, talvez o único time com cacife para disputar o título de fato contra o Flamengo.